O Ministério Público do Trabalho tão logo tomou conhecimento da situação dos jogadores, dos atletas do Flamengo, adotou as medidas para tentar solucionar todo esse problema enfrentado pelo Flamengo. Antes disso, é bom que fique bem claro que o Ministério Público do Trabalho já havia movido uma ação judicial para impedir a participação do esporte do Flamengo no Campeonato Piauiense, porque já sabia de antemão que esse clube não tinha as mínimas condições para participar dessa competição. Ele já tinha uma dívida bastante alta, essa dívida só ia aumentar, como de fato aumentou, e ia causar transtornos tanto para os atletas como para a imagem, inclusive, do próprio futebol piauiense. Ou seja, antes do Flamengo participar, era necessário que ele passasse por uma reestruturação adequada no seu corpo funcional para que ele pudesse enfrentar o Campeonato Piauiense de modo a não aumentar a dívida que já era bem elevada. Agora, quanto em relação aos atletas, o Ministério Público do Trabalho se dirigiu aos alojamentos dos atletas ainda na quarta-feira, verificou a situação, viu que eles não tinham mais condições de permanecer naquele local, porque o alojamento não dava essas condições para os atletas, eles já estavam com uma dificuldade, inclusive, na questão da alimentação, não havia uma limpeza adequada no local, e também o alojamento precisava de uma reforma significativa para poder se alojar, para poder se alojar trabalhadores, atletas, enfim. O fato é que, depois disso, nós passamos a nos movimentar, ou seja, marcamos reuniões com a Federação, com o Esporte Clube do Flamengo, para tentar encontrar uma solução. Foi encontrada uma solução apenas paliativa, ou seja, nós conseguimos fazer com que o Flamengo, com o apoio da Federação, conseguisse as passagens para esses atletas que eram de fora e pagassem um salário mínimo para esses jogadores. Mas ainda ficou devendo boa parte do salário, ou seja, conseguimos fazer com que os atletas fossem embora, pelo menos com alguma coisa, um salário mínimo, mas ainda com vários salários atrasados. Depois que a gente conseguiu liberar esses atletas, com o recebimento de um salário mínimo, agora o nosso objetivo é fazer com que o Flamengo pague as demais verbas devidas a esses trabalhadores, ou seja, o restante dos salários, que é o nosso objetivo mais imediato, mas também as verbas de natureza recisória, no caso, que ainda também são devidas pelo Esporte Clube do Flamengo.